Quando a gente pensa em gêmeo monocoriônico, a gente está sempre pensando que eles estão ali trocando, obviamente, circulação e etc. Então, quando temos um gêmeo monocoriônico de amniótico, não só de olhares e de beijinhos, eles vivem lá dentro. Existem em 90% das vezes anastomoses vasculares que comunicam entre as duas circulações fetais, porém que não têm muita influência sobre o desenvolvimento do concepto. Eles estão constantemente trocando circulação, sem comprometimento, desde que haja um balanço hemodinâmico entre eles. Essa troca se dá através de anastomoses arteriovenosas, que são profundas e unidirecionais, e de anastomoses arterioarteriais, que ficam superficialmente bidirecionadas. Havendo um balanço hemodinâmico entre eles, a gente vai seguir a gestação sem complicações. Como o Dani falou anteriormente, aproximadamente 10 a 15% dessas gestações monocoriônicas, pode acontecer um desbalanço hemodinâmico, ou seja, um desbalanço circulatório que vai se desenvolver cronicamente nessas gestações monocoriônicas, que estão conectadas hemodinamicamente, que vai ter como característica um feto doador e um feto receptor. Consequentemente, havendo um desbalanço, um dos fetos vai ficar com muito líquido, outro feto com pouco líquido, até chegar o momento em que um deles fica com anidrame. Para deixar o raciocínio um pouco mais claro com relação ao que é transfusão feto-fetal, a gente elaborou esse vídeo aqui de forma bem didática, para que a gente comparasse as cavidades amnióticas, como se fossem duas caixas d'água. Para a gente entender que o problema da transfusão feto-fetal não é problema de peso, como muitas pessoas confundem. É um problema de desbalanço hemodinâmico, que é líquido. Vai ficar muito líquido para um, pouco líquido para outro. Então, imaginem vocês que nós temos duas caixas d'água que estão recebendo aporte pela placenta e que, hemodinamicamente, sem desbalanço, elas vão permanecer ali equilibradas. Se por algum motivo que eu vou tentar explicar para vocês daqui a pouco, qual que seja, qual que é esse motivo, houver um desbalanço hemodinâmico, percebam que as duas caixas d'água que ora estão equilibradas, vai haver um fluxo um pouco mais unidirecional para um lado, fazendo com que uma caixa fique cheia e a outra caixa possa ficar, ao final, vazia, que é o que vai dar o stuck twin. Então, qual seria a causa? Já existem teorias variadas. Em 2004, o Souca falou que era com relação ao desenvolvimento e velocidade do desenvolvimento desses trofoblastos. E em 2013, essa equipe no qual o Lopriori estava junto, eles fizeram um estudo de 235 gestações monocoriônicas e foram comparar a quantidade de anastomoses que tinham entre um e outro. E o que foi que eles perceberam? Que nas gestações monocoriônicas normais, existia um número maior de anastomoses arterio-arteriais em relação àquelas que desenvolviam síndrome de transfusão feto-fetal. Ou seja, aquelas artérias mais superficiais que, teoricamente, são responsáveis pelo balanço hemodinâmico, já que eles são bidirecionais, elas existiam em um número maior nessas gestações normais e em número menor, consequentemente, nas que tinham transfusão feto-fetal, com um P significativo. Então, nessa foto aqui, ele mostra para a gente duas anastomoses arterio-arteriais nas placentas de 28 semanas. Isso aqui é uma forma de injeção de uma substância para tentar identificar o que a artéria quer ver, não vamos entrar nesses detalhes. E nas pacientes que desenvolveram transfusão feto-fetal, essa aqui foi uma paciente tratada com amnioredução. Então, obviamente, nesse estudo não foram incluídos os fetos, as placentas que foram tratadas com laser, por isso que se deu, pode ser feito o trabalho. E a gente vê aqui uma única anastomose arterio-arterial, e aqui a gente vê duas anastomoses arterio-arteriais. Sabendo, então, agora como que se dá de forma bem resumida a fisiopatologia, vamos entender o que é que acontece com os fetos lá. Lembrem, desbalanço hemodinâmico, um feto com muito líquido, outro feto com pouco líquido, por conta do desbalanço entre o equilíbrio nas anastomoses arterio-arteriais e arteriovenoras. Um feto vai ficar com polidrâmina e bexiga cheia, outro com polidrâmina e bexiga vazia.